O Inferno, 11 de janeiro do ano 2005. O injusto vos aborrece a todo instante. Ele incomoda até a própria natureza. Onde houver um pequeno fogo, faz com que se alastre por quilômetros. O desejo dele é ver a terra toda pegar fogo, seja com bombas ou queimadas por simples palitos de fósforo. Há quem diga que a seca é culpa minha. Ele não leva culpa alguma. É tão provável que é dele, pois em sua morada não existe água. Lá é só secura. O inferno, meus filhos, se cada um de vocês visse o que é, todos dobrariam o joelho na minha frente, me pedindo a toda hora para não caírem lá. É o lugar mais terrível que existe. É mau cheiro, gritos, desespero, falta de lucidez. O calor não tem nada parecido com este que vocês vêm passando. Quem não suporta este pouco calor que vem se passando e que para aproveitá-lo tira a roupa e mostra o seu corpo nu, é ele que quer ver a maioria assim, porque ele está sabendo que na hora final nenhum desses estará na minha frente. Então ele, com seu rabo enorme, arrasta tudo para si, com seus esporões mais pontiagudos do que uma agulha e afiados como uma navalha. Onde vai passando, vai deixando o corpo da pessoa como quando se tira o couro de um animal. As dores e os gritos são apavorantes, porque não se trata de uma ou duas pessoas, e sim de milhões e milhões de seres vivos sendo queimados com a presença dele. Os olhos chegam a saltar. O rosto fica como uma vela que espalha a cera em redor dela. E o ouvido não consegue mais ouvir a minha voz chamando os filhos da luz. Ao inferno, filhos meus, não existe guerra que se compare. Qualquer catástrofe nem parecida é como é o inferno. Nenhum de lá suporta mais ver a minha presença pelos erros que cometeram e ainda ficam dizendo que fui eu que os abandonei. A injustiça é tanta que o próprio diabo diz que fui eu que fiz dele assim. É tão provável que é mentira que o seu nome antes era Lúcifer, anjo cheio de luz. Abaixo de mim, ele foi em quem mais confiei a minha prosperidade, quer dizer, o melhor cargo que um anjo recebia. E hoje, ele é um monstro que arrasta milhões de pessoas para lá. Homossexuais, mulheres vulgares, mães que abortam seus filhos, assassinos e homicidas, e também a maioria de meus servidores, fazendo desonrar minha presença no altar, onde a maioria das igrejas já vem tirando o sacrário do centro para ele tomar o meu lugar. Por este sinal, deveriam os cristãos ver que ali já não estou mais, e sim a marca da besta. Ela, por enquanto, não se vê. Mas dá para notar que, num altar, onde não se vê o sacrário, é ali que ele se esconde. Porque se os olhos da humanidade o vissem, os cristãos não entrariam mais nessas igrejas. Jesus. Jesus.